Música Estadio é baralha, a minha colalha, eu já estudei com o início da combate Eu não se confine, ao ar é pequeno, vale, vale, gente, eu não acho Eu não sei, 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 eu não sei Estadio é baralha, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Estadio é baralha, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Estadio é baralha, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Mas badulhe de Zé pedra, a briga o tempo aleim ou não tente A choveu de Zerrm e também a Scerry, só que se escutar Se se firme pra cá Tejo em quiser tejo para, só que se escutar O que é que eu digo? Eu não sou o que eu digo, mas eu não sou. Mexico, mexico, só me um perdo de Deus. Estou na estanza, a terra e a terra. Mexico, mexico, só me um perdo de Deus. Não deve estar só pra ver e acertar o meu Vem com Deus, me ouvi de puta Eles são só do estivo a outro vergonho E me lembro de um sonho Que me deu sua vida, me laço e eu não faço É sim, como é sim, o salveu A gente não pede, ó! Dove a essa, a sua bateria, Chega de mim! O vej sim, o vej sim, O sombra o grato de mim! Dove a essa, a sua bateria, Chega de mim! A gente não pede, ó! Existe povo Existe povo